Toda planilha, ela é feita em códigos, então você não precisa mexer nessa parte visual. Como, por exemplo, aqui em análises e próximos passos. Ela pega tudo que você escrever do relatório mensal, aqui, e transfere para esse relatório visual. Ok? Então, essa parte não é necessária de vocês fazerem nada, apenas escrever ali no relatório mensal. Às vezes acontece, escrever bastante coisa e não cabe. Se isso acontecer, eu só expandi a célula e pronto, vai aparecer todo o seu texto. Ok? Muito bem. Como vocês podem observar, ele tem algumas células aqui que ficam ocultas. Então, você clica duas vezes e elas vão aparecer. Inserir uma célula direita. E o que nós vamos fazer aqui para manutenção desses gráficos? Você vai selecionar todo o último mês que você colocou e vai puxar para a direita. Então, todos os dados que você já colocou aqui no relatório de março, no meu caso, ele vai aparecer aqui nos gráficos. Feito isso, você vai selecionar, editar gráfico. Aqui estava no D11, agora nós vamos mudar para E11. Que foi essa célula aqui que acrescentamos. Mesma coisa nos outros gráficos. D11, muda para E11. E você vai fazendo isso em todos os gráficos, de acordo com a letra da coluna que você adicionou. Aqui, ó, tudo onde tem D. D13, no meu caso, E, E, E. Essa daqui eu não vou precisar fazer, ok? Então, essa é a manutenção dos gráficos, depois que eles já estão prontos e montados. Aqui é da mesma forma.